No primeiro dia após a eleição, nós vamos buscar fazer um mapeamento, um raio-x das contas públicas do município. Nós queremos rever contratos, ver o que vai ficar em caixa, as obras que foram iniciadas. Nós queremos terminar todas as obras iniciadas. O que é bom no governo, a gente quer manter. O que é ruim, a gente vai melhorar. Assim que a gente pensa. As coisas boas têm que se manterem. Dessa forma, a gente faz um raio-x, uma auditoria nas contas do município. E se tem um raio-x? E aí nós vamos, é claro, buscar a devida valorização do funcionário público. Ganhos reais nós queremos garantir ao servidor público. Ganhos reais, fazendo-se raio-x. E, é claro, a questão do concurso público. Quando o concurso foi enviado para a Câmara, já tinha um impacto do chamamento dos concursados, dos aprovados, né? Nós sabemos da necessidade de alguns espaços que deverão ser chamados as pessoas imediatamente. No nosso governo também, nós queremos valorizar você, funcionário público, com função gratificada. É isso mesmo, para você que é funcionário. Nós iremos valorizar você. O governo passa. O funcionário fica lá. Vários governos, ele fica lá. E nós queremos valorizar com o FG os funcionários do município. Não há mágica a ser feita para cumprir a lei de responsabilidade fiscal com relação ao limite de gastos com o pessoal. É aumentar a arrecadação do município. O município de Alegrete não apresenta projetos ao governo federal, não tem uma agência de captação de recursos. Consequentemente, a sua arrecadação só aumenta ao natural, ao andar natural da economia. E nós temos que motivar um aumento de arrecadação. Porque o índice de 54% com gastos de pessoal, se aumentar a arrecadação do município, ele pode ser maior. E aí possibilitará que grandes equívocos possam ser ajustados. Nós não podemos concordar que continue três níveis de servidores percebendo salário básico inferior ao mínimo. Nós não podemos permitir que servidores municipais e o magistério público municipal não recebam o seu piso, que é direito seu. Para isso, precisamos arrecadar mais, trazer mais divisas para o município, que o nosso índice, então, poderá se manter no legal, que é 54%, sem massacrar os servidores públicos municipais, como tem sido até hoje. Todas essas questões vão girar em torno da Lei 078, que está sendo discutida judicialmente. A gente sabe que ali fala-se impacto de 500 mil meses, outros falam impacto de 1 milhão, outros falam impacto de 800 mil. E isso pode inviabilizar todas essas questões. Mas a gente sabe que para nomear os novos servidores, a gente precisa melhorar a arrecadação do município. E para isso, a gente precisa aquecer a nossa economia. Porque o índice de pessoal, ele é ligado diretamente à arrecadação do município. Se a arrecadação do município cai, o índice aumenta. Então, essas duas questões precisam trabalhar junto. Quando eu estive secretário de governo, eu dei um aumento no final da gestão de 28% para o servidor público municipal, juntamente com a equipe do doutor Pilar, junto com o Nicanor Sobrosa, que tinha assumido a prefeitura na época. Mas isso nós trabalhamos durante quatro anos com os servidores, fizemos um novo regime jurídico do servidor, reavaliamos o plano de carreira do magistério e juntos construímos essa possibilidade de fazer. Nós fizemos dois concursos públicos em quatro anos, nomeamos as pessoas. Então, a gente precisa agir, porque hoje a terceirização está batendo a porta, inclusive, da educação, que é um absurdo. Mas, para isso, a gente vai ter que sentar mesmo no primeiro dia e rediscutir, reavaliar essa lei 078, que está assombrando a todos nós e também os servidores públicos frente à irresponsabilidade. Bom, depois de 11 anos, essa gestão do prefeito Márcio, a qual eu tive o prazer de acompanhar, nós tivemos um ganho real para os servidores, depois de 11 anos, quero lembrar. Nós tivemos, além do ganho real, uma equidade nas diárias de todos os profissionais que viajam, junto com o prefeito, com o secretário ou com qualquer servidor, as diárias são as mesmas. Nós tivemos o Vale Alimentação também implementado por esse governo, o Cartão Feira implementado para todos os servidores, que valoriza os pequenos produtores em Alegrete. Isso tudo foi um investimento para os servidores e a gente pretende, sim, através do concurso, nomear novos servidores, principalmente nas áreas que mais necessitam. Claro que sempre dê olho no índice TPSOL para que a gente possa sempre valorizar os servidores que já estão dentro do nosso grupo, no nosso time da Prefeitura. Mas que a gente pretende, já no ano de 2025, no início do ano, fazer a nomeação, valorizar cada vez mais, buscar todos os anos possíveis o ganho real desses servidores, que sempre foi uma meta das nossas gestões, mas sempre dê olho no índice para que a gente não perca a capacidade de investimento, principalmente investimento no servidor que já está dentro da carreira.